Um Caipira Ele viu naquele ambiente Uma moça granfina e ricaça A granfina era linda demais Parecia um anjo encantado O Caipira chegou perto dela Ele disse bastante afobado Senhorita eu peço desculpa Por você fiquei apaixonado Eu seria um homem feliz Se eu fosse o seu namorado A granfina falou pro Caipira O senhor está muito enganado Eu sou filha de gente de classe Tenho muito dinheiro guardado E você é um caboclo da roça Vivo e sujo sempre maltrajado Para mim o senhor nunca passa Eu simples Caipira atrasado Senhorita eu peço desculpa Sou Caipira e nunca estudei Trabalhando com fé e coragem Minha grande fortuna ganhei Tenho quatro fazenda em Minas Muitos muros também já mansei Mais um coice igual da senhora Francamente eu nunca levei Minha grande fortuna ganhei 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 Obrigado.